Rio era o segundo colocado, Martin Brando o sexto, Johnny Herbert o sétimo, Derek Warwick o oitavo e Mark Blundell o nono. Schumacher pega o carro de Patrese para tentar roubar o lugar de Senna. Consegue uma volta excepcional e garante o terceiro lugar. Senna é o quarto. Barrichello termina o seu treino em décimo quinto e Fittipaldi em décimo nono. Rio vai para a pista atrás da pole de Prost. A torcida se levanta. A volta é boa. Rio não pega tráfego e passa à frente de Prost. Mas o francês está na pista também e não deixa barato. Fica 22 centésimos à frente de Rio. Rio dá o máximo que pode, faz mais do que se esperava. 1,19,134 e começa a comemorar. Sua mulher, George, se emociona. Com tanta festa, os ingleses se esqueceram do resto. Prost fez de novo a pole. Agora, definitiva. No treino, o francês não deu colher de chá para o inglês, mas pode dar na corrida. Dependendo, é claro, da posição em que Senna estiver. A briga na Williams abre a temporada de caça aos pilotos. E os brasileiros são muito cobiçados. É o que mostra o repórter Roberto Cabrini. No calendário da Fórmula 1, Silveston sempre marcou o início de outra temporada. A das especulações. A Salber está de olho em Christian Fittipaldi. E Frank Williams continua sonhando com o tricampeão brasileiro no time dele. Ah, Ayrton. Outro brasileiro aparece forte no burburinho da Fórmula 1. Depois dos boatos da Benetton, Rubens Barrichello foi elogiado hoje pelo homem mais poderoso da Fórmula 1. O mesmo dono da Williams. Rubens parece bem estendido. Silveston marca também a estreia do novo motor da McLaren, o mesmo da Benetton. Ele nos deu alguns décimos segundos por volta. Ayrton Senna garante uma posição na segunda fila. E agora pode tirar proveito da briga no boxe ao lado. Os jornais britânicos afirmam que Hill poderá receber a ajuda de Proce para vencer aqui em Silveston. A imprensa se baseia em declarações do diretor técnico da Williams, Patrick Head, que aqui mudou o discurso. Damon ajudou Proce a vencer na França, disse ele. Mas aqui não vai haver regras. Demonstrando o embaraço, Damon Hill disse que esse é um assunto interno da equipe. Eu então perguntei a Proce se ele pretende ajudar Hill a vencer aqui em Silveston. E o francês respondeu que não vai deixar Hill ultrapassá-lo. Vencerá o melhor. A Rede Globo transmite o grande prêmio da...